Muito bem meus amigos, o Nando Moura, como vocês sabem, fez um vídeo reagindo ao meu discurso e eu fiz um vídeo reagindo a reação dele ao meu discurso e agora ele fez um vídeo reagindo a minha reação, a reação dele ao meu discurso e agora eu vou fazer um vídeo reagindo a reação dele que reagiu ao meu vídeo, que reagia ao vídeo dele, que reagia ao meu discurso. Exatamente isso, só que desta vez esse, pelo menos da minha parte, vai ser o vídeo final, não pretendo fazer mais vídeos mesmo porque o principal objetivo que era abrir um canal de diálogo com o Nando Moura e marcar uma conversa presencial pelo que eu vi ali foi atingido, então já vamos, vou entrar em contato com você Nando, começando já o vídeo pela parte principal para que a gente bata um papo aí pessoalmente e você tire dúvidas aí que você deve ter sobre o movimento. Muito bem, um dos pontos aí que você colocou foi de que acho que o Renan teria falado com o Felipe Neto para tentar trazer o Felipe Neto para a direita, o Renan ele nunca conversou com o Felipe Neto, acho que nem eu acho que a única pessoa que já teve algum contato com o Felipe Neto foi o Arthur e eu não acho que mesmo que fosse verdade que o Renan tivesse tentado trazer o Felipe Neto para a direita isso seria uma coisa ruim porque o Felipe Neto, queira ou não queira, é um cara que influencia muita gente é um cara que tem um alcance gigantesco e se o Renan tivesse tentado trazer o Felipe Neto para a direita fosse bem sucedido, seria maravilhoso, teria um canhão de comunicação que estaria ao nosso favor, a favor da nossa causa então eu não vejo isso como um demérito né parece que teve uma reclamação aí também que teve cortes aí no meu vídeo cara, e não sou eu que edito meus vídeos pessoalmente e é minha equipe aqui e não foi com intenção maliciosa nenhuma de adulterar, de manipular nada você tem um estilo de fazer vídeo sem cortes, eu tenho um estilo de fazer vídeo com cortes e mesmo quando eu mesmo editava, eu não vejo um grande problema nisso se teve alguma coisa que você acha que foi tirada de contexto e tal aí a gente pode esclarecer, não vejo nenhum problema em relação a isso mesmo porque eu já vi lá nos comentários, tanto do meu vídeo como do seu vídeo que esse é o seu jeito de dizer que nos ama então nós te amamos também Nando você a partir de agora é o meu youtuber brincadeira não é mas é, você também não precisa e eu acho que talvez isso tenha ficado mal entendido em nenhum momento eu tô falando pra você vestir camisa da MBL apoiar a MBL como apoiou o Bolsonaro nada disso, não é pra pedir voto pra MBL pra ajudar a MBL, pra vestir camisa da MBL ou mesmo pra deixar de criticar a MBL isso aí, meu amigo, fica à vontade 100% não é esse o ponto principal da questão o ponto principal é a gente ter um debate pautado por coisas que o MBL fez ou seja, nos critique pelo que nós somos não pelo que nós não somos ou pelo que nós não fizemos e aí tem um ponto aí que você ficou bastante irritado, né é um trajante pra um conservador se chamar de mentiroso eu não disse que você é mentiroso eu disse que é legítimo que você faça críticas ao MBL com base naquilo que aconteceu e não com base em mentira mentiroso é aquele que sabe que está contando uma mentira e a conta dolosamente com a intenção de mentir você pode ter utilizado mentira como base pra crítica da MBL sem saber que foi mentira sem saber que sobre a trajetória da MBL como eu disse você muito provavelmente não viu o documentário ou não leu o livro que eu escrevi com o Renan e por isso tem percepções equivocadas e você pode inclusive nos criticar tendo a percepção correta, né sobre as coisas que a gente faz e sobre as coisas que você discorda que a gente faz o que eu não quero que aconteça é que, e que eu acho errado o que aconteceu acho que você também não quer que aconteça é que você nos critique de maneira errada com base em coisas que ou não aconteceram ou foram sobre outro movimento, né e entrando nesse ponto aí o primeiro ato que o MBL organizou contra a Dilma foi 1º de novembro de 2014 foi o MBL que convocou não foi o MBL que tentou pegar carona em nenhum outro movimento nem nada do tipo pelo contrário, né o Revoltados Online a gente conta isso no documentário Revoltados Online tentou tomar carona no nosso primeiro ato a gente quis mudar de rota pra não se juntar porque eles estavam pedindo intervenção militar e aí a gente convocou outra manifestação também dia 15 de novembro que também foi uma manifestação relativamente pequena comparada às outras pelo impeachment e tal e na época nem era pelo impeachment era contra a Dilma contra o PT defesa da Lava Jato da Liberdade Imprensa e quem aparecia de fato sem organizar nada sem convocar nada só simplesmente aparecia com caminhão de som e se fazia de líder de manifestação era Carla Zambelli do Nas Ruas não nos confunda com esse tipo daí sim de oportunista que ia tomava frente começava a discursar como na maior cara de pau como se tivesse trabalhado pra organizar ou pra convocar como eu já coloquei pra vocês chamar manifestação é muito mais do que gravar um vídeo do que fazer uma convocação e lembro te lembro também e eu acho que isso muito provavelmente não tá claro pra você por você não ter visto lá o documentário que quando as manifestações começaram a perder força manifestações contra a Dilma a gente fez uma manifestação primeira manifestação dia 15 pelo impeachment dia 15 de março de 2015 já convocando outra manifestação pro dia 12 de abril de 2015 a manifestação do dia 12 foi menor foi gigantesca mas foi menor do que a manifestação do dia 15 e aí tava toda a imprensa descendo pau no MBL principalmente falando que as manifestações tinham perdido força que o governo tava ganhando fôlego etc e tal a gente falou bom não adianta nós chamarmos outra manifestação que aí a gente vai tá fortalecendo o governo petista porque a manifestação vai ser menor por quê? porque as pessoas tão gostando mais do PT do governo? não porque as pessoas não estão vendo a esperança de que o impeachment pode acontecer esse era o nosso grande desafio na época fazer com que as pessoas acreditassem que o impeachment era possível e daí que a gente fez a caminhada pra Brasília a pé de São Paulo pra Brasília justamente pra tentar manter essa chama acesa motivando o pessoal sem gastar um cartucho de manifestação que a gente sabia que ia ser menor enquanto não tivesse um fato novo enquanto não tivesse uma coisa que chamasse as pessoas pra rua no final do ano também você deve se lembrar que o Supremo Tribunal Federal mudou o rito do impeachment ele mudou o Supremo legislou como sempre passou por cima da lei do impeachment aquele procedimento que foi aplicado ao Collor não vale mais inclusive por impeachment do Bolsonaro vale o novo da Dilma em que a admissibilidade do processo é votado na Câmara e no Senado e por que o Supremo mudou pro Senado? porque o Senado era comandado pelo Renan Calheiros que era um aliado da Dilma então eles imaginavam que se passasse a votação da admissibilidade pro Senado também não só o mérito do julgamento ou seja o Senado deixaria de ter duas votações pra ter uma e o afastamento da presidente só se daria a partir da primeira votação do Senado e não a partir da votação da Câmara como a lei prevê e como aconteceu com o Collor a Dilma teria mais chances de ficar no cargo em suma o STF legislou em benefício da Dilma e as pessoas estavam perdendo a esperança que o impeachment ia acontecer porque o Supremo estava ajudando e foi justamente nesse momento que nós acampamos em frente ao Congresso Nacional e ficamos lá um mês justamente penso num momento sofrido eu narro isso bem ali no livro como foi triste e tenso o acampamento e a caminhada o Renan gostou da caminhada e do acampamento porque ele é meio louco gosta dessas coisas de nômade mas pra mim foi um sofrimento mas a gente estava lá justamente no momento de mais água fria no momento que a gente estava mais apanhando e a gente poderia simplesmente ficar na nossa sem fazer nada até que virou o ano teve a prisão do João Santana que foi ali um fôlego um ânimo que deu pro pessoal pra gente chamar outra manifestação enfim tudo isso pra dizer pra deixar muito claro pra gente não ser confundindo com nas ruas da vida que só ia ali no final na manifestação pra aparecer na foto e pra fazer vídeo mas quem efetivamente estava fazendo o trabalho era a gente o que mais aí você colocou que discorda acho que foi um erro protocolar o impeachment logo de cara isso é uma crítica absolutamente válida e que eu discordo completamente de você mas é sua opinião aí sim aí sim é um negócio que aí beleza não tem problema nenhum porque se você acredita que em março de 2020 quando o Moro saiu do governo fez a denúncia da polícia federal e quando você já tinha negligência criminosa do governo em relação à pandemia para você naquele momento ou politicamente ou juridicamente foi precipitado protocolar o impeachment aí é uma crítica completamente válida sua que você pode que tem completa liberdade de fazer eu discordo e ponto agora não é uma discordância que realmente tenha relevância porque agora o que importa é que ambos defendemos o impeachment do criminoso que está ocupando a presidência da república e o meu ponto principal é esse o meu ponto não é você você falou deixar de ser moço aceitar a crítica cara eu estou empurrado na rua quebra uma garrafa na minha cabeça não é a crítica que é o problema o problema é o mérito do vídeo o núcleo de toda a discussão é a gente focar no que importa mais porque eu tenho também divergência com o Arthur tem várias coisas do Arthur pessoal e politicamente que eu discordo e que eu não vou ficar explicitando isso porque não é momento e porque é uma coisa que eu costumo que eu falava muito também durante o Pitipan da Dilma se a gente tivesse um parlamento como a gente já teve no Brasil de liberais contra conservadores aí eu estava lá quebrando o pau para expor todas essas diferenças e tal e dar relevância para essas diferenças agora a gente está numa realidade muito distante de ter um parlamento liberal conservador a gente está numa realidade muito distante de ter um presidente liberal conservador então tem coisas muito maiores para a gente tratar esse é o meu ponto não ficar com miudezas e também tem um canal de diálogo para que você possa falar com a gente e a gente possa falar com você quando você vê uma coisa de errado você fala pô é isso mesmo que vocês fizeram se é isso que vocês fizeram vocês acham que isso está certo para daí você partir para o ataque público que é uma coisa que é uma ética política de aliados ou de mesmo que sejam aliados por uma ocasião que é a união contra o presidente da república não deixam de ser aliados como Churchill e Stalin Churchill não ficava fazendo discursos anticomunistas durante a segunda guerra porque sabia que ele precisava da união soviética para derrotar Hitler e aí a gente está falando de discordâncias bem maiores do que entre liberais e conservadores ou entre liberais ou entre conservadores que também tem correntes liberalismos e conservadorismos diferentes que também é uma realidade que a gente está tão distante que primeiro o pessoal não entende nem o conceito de direita segundo o pessoal não entende que existem direitas terceiro para pensar que dentro do liberalismo e dentro do conservadorismo você também tem subdivisões aí meu amigo deu uma profundidade de uma complexidade que você sabe que a maior parte das pessoas não tem aí um outro ponto que você colocou é o MBL se afastou do bolsonarismo por ter projetos de poder próprio não o MBL se afastou do bolsonarismo porque o bolsonarismo traiu o seu primeiro porque o bolsonarismo traiu seus valores e segundo porque o bolsonarismo tem aspirações totalitárias e hegemônicas o Bolsonaro quer ser para a direita e o Lula é para a esquerda uma liderança que esmaga todas as outras e que a única alternativa possível e é o trabalho o Lula trabalhou para se tornar a única alternativa possível da esquerda o Bolsonaro trabalha para ser a única alternativa possível da direita mesmo para aqueles que tem críticas a fazer a ele você vê que muita gente apoia porque fala putz é mas está se desenhando aí o Lula para 22 então o negócio é ir de Bolsonaro mesmo e para o Bolsonaro é bom tanto que o Bolsonaro opera no Supremo para que a decisão que prendeu o Lula seja anulada para a condenação do Lula ser anulada e eu acho que vai ser anulada sim com a ajuda do Bolsonaro para fortalecer a candidatura do Bolsonaro e do PT em 2022 porque os dois se retroalimentam entende eu acho que tem então tem pontos assim muito maiores para a gente denunciar para a gente bater junto do que ficar em coisas entre que que debates internos que não vão levar a nada que é uma grande crítica que eu tenho por exemplo ao narcocapitalismo o cara fica falando vamos fazer uma discussão aqui ter estado não ter estado mais ou menos primeiro vamos focar no que a gente concorda o narcocapitalista concorda tem que privatizar todas as empresas estatais concorda vamos trabalhar junto na privatização de empresas estatais porque o cara vai ficar na internet mexendo o saco mas isso já não espera nada de ancap porque aí o sujeito realmente precisa ter um pouco de dose de realidade mesmo porque o narcocapitalismo não tem nenhuma relevância no debate público mas não tem nenhuma proposta narcocapitalista sendo discutida no parlamento e nunca vai ter num futuro muito próximo mas o meu ponto é tem tanta coisa que se concorda pra gente partir pra divergência depois e as concordâncias são tão mais relevantes que as divergências que não tem por que ficar com esse tipo de coisa agora o MBL não se afastou do bolsonarismo só porque tá num projeto diferente mas o MBL tem um projeto de poder diferente do bolsonarismo que é um projeto de poder liberal que é um projeto de país liberal quer ter um presidente da república do MBL liberal quer ter um presidente da câmara do MBL espero que seja eu liberal então é isso a gente sempre foi muito transparente em relação a isso o que a gente quer fazer como a gente quer fazer e essa transparência e essa coerência que eu acho que é um dos nossos maiores méritos e com todos os nossos erros com todas as nossas falhas a gente se mantém transparente sobre o que a gente quer e coerente com aquilo que a gente acredita nesses dois pontos é uma coisa que que eu acho que é fundamental pra gente pra gente ter uma vida política resiliente que sobreviva as diferentes lideranças políticas porque a gente vai ter Bolsonaro vai passar vamos ter outros presidentes vamos ter outros presidentes da câmara vamos ter outras composições do supremo e o MBL vai continuar como continuou no pós do PT e justamente por isso que a gente se mantém fiel a todos esses valores é isso Nando eu vou aceitar aí o seu convite de depois da pandemia aí pra sua pra sua casa bater um papo aí pra gente conversar e foi muito bom aí esse eu acho que serviu pra gente ter estabelecido esse canal de diálogo e é isso aí valeu e até mais Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda acesse mbl.org.br barra contribua